Música Hare Krishna, é um prazer estar passando o canal História da Índia Antiga Eu vou aqui contar uma historinha bem assim simples Que é a história da beleza líquida A beleza líquida é o seguinte Um rapaz era muito, muito apaixonado por uma moça E ele assim, fazia qualquer coisa Pra poder casar com ela Poder se unir a ela Só que ela não queria nada com ele E ele insistia muito, insistia muito Então ela falou, tudo bem, eu vou me reunir com você Mas só daqui a uma semana Você vem daqui a uma semana e a gente vai se encontrar E aí então, durante esse período Ela começou a tomar muitos purgantes Muitos purgantes E vomitava E assim, foi ficando magra Foi ficando esqualita E não penteava o cabelo Não se maquiava E aí depois de uma semana O rapaz veio Aí ela atendeu a porta Eu queria falar com aquela moça Sou eu mesma Não é possível Você não era assim, tão feia Como que é você? Não, sou eu mesma Eu sou aqui Sou a fulana de tal Sou filha de fulana E aí o cara então Ficou assim Está de choque Mas como é isso? Aí ela explicou Na verdade A beleza nossa é interna A beleza não é externa Então essa beleza externa É só uma ilusão Todos nós somos um saco De sangue Bilis, etc E essa beleza Em pouco tempo Se desfaz Então quando ele chegou Na casa dela Tocou campainha Atendeu aquela mulher Magra, esqualita Cabelo amarpanhado Sem nenhuma maquiagem Aí ele reconheceu Eu queria falar com a fulana E tal Sou eu mesma Como? Não é você Eu sei Você não é ela Sou sim Aí ele falou Eu sou filha de fulana Com esse crã Aí provou a ele Que era ela Mas você ficou assim Em uma semana? Não, eu fiquei assim Para você entender Que essa beleza Desse corpo É externa Esse corpo É apenas um saco De bilis, sangue Excremento, urina Na verdade Esse corpo Ele não tem beleza nenhuma A beleza é toda da alma Toda beleza externa É uma expressão da alma Então você estava apaixonada Por um monte de carne Na verdade Você estava apaixonado Por um monte de carne Na verdade Nós não somos esse corpo E você Teria que me conhecer melhor Para conhecer a minha beleza interna E não a minha beleza externa E assim Iluminou ele E ele então Toda aquela ilusão Dele se desfez E ele caiu na realidade E não voltou mais A sediar ela Então essa é a história Aleluia Bom dia a todos